Música Caminhoneiros retomaram hoje as manifestações nas estradas. Na BR-364, em Mineiros, o congestionamento chegou a quase 4 km, mas o movimento já terminou. Na região metropolitana, os caminhoneiros bloquearam no fim da manhã a BR-153 em Aparecida de Goiânia. Ontem, o bloqueio durou o dia todo. Confira na reportagem de Alex Atanásio. Até o final da tarde de ontem, a cena foi a mesma. Uma fila que parecia interminável. Os caminhoneiros que tentaram furar o bloqueio foram obrigados a aderirem ao movimento. O Jandir tentava transportar uma carga de forro PVC para São Paulo, mas acabou na fila. Já seu Nilson transportava coco ralado para o Paraná e também ficou no meio do caminho. Quanto tempo se o levaria numa viagem comum? Aqui, um dia e meio, que vai atrasar. Depois de muitas horas de espera, cada caminhoneiro se virou como pôde. Alguns buscaram abrigo embaixo das passarelas da rodovia e outros nos pontos de ônibus. Por enquanto, é ficar aqui do jeito que está aí, esperando, até chegar uma solução. Não sabe onde vai parar, o que vai esperar, né? Estamos aí, vamos aguardar e esperar uma melhora aí. A categoria protesta contra o reajuste do óleo diesel e do baixo valor do frete. Para entender melhor como funciona, imagine uma carga que sai da cidade de Sumaré, interior paulista, com destino à Brasília. A empresa que capta o frete recebe, em média, cerca de R$ 5.800 e repassa para o caminhoneiro R$ 2.100. Com isso, ele arca com toda a despesa, como combustível, pedágios, impostos e alimentação. Além da manutenção do veículo, que trafega pela péssima malha viária do país. Se pegar manifesto de muitos que estão aqui na fila hoje, se pegar o manifesto de carga dele, a transportadora está com R$ 75 e ele está levando R$ 25 para ele pagar pedágio, combustível e pagar descarga ainda. Apesar da indignação dos caminhoneiros, o bloqueio não atrapalhou a passagem de carros de passeio, ônibus de turismo ou motocicletas. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou toda a movimentação e até o final da tarde de ontem não foi registrado nenhum incidente. Só no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia foram pouco mais de 3,5 km de paralisação. Carga que deveria chegar ao destino, mas acabou assim, parada no tempo. Muitas delas, inclusive, acabaram estragando por transportarem produtos perecíveis. Quem não está gostando nada da paralisação dos caminhoneiros é a população, que teme ser penalizada. Os produtos, quando chegam nos locais, já podem estar vencidos se for perecível. Dessa forma, acaba prejudicando a população e o empresário também.